Então eu vou dar meu depoimento sobre o EmaClear, utilizamos ele em três procedimentos cirúrgicos, uma retirada de material em membro inferior, onde tivemos um campo eco-sangue perfeito, visualização completa das estruturas, tempo cirúrgico diminuído pela utilização desse EmaClear e outras duas fraturas de rádio de sal, utilizamos também o produto, tendo aprovação total. Que vantagem o seu ver no EmaClear? Velocidade, tempo cirúrgico é diminuído, ou seja, já se é feito um esvaziamento e garroteamento simultâneos, além também de permitir um isolamento melhor do campo cirúrgico. Muito obrigado, doutor.